E aí pessoal, beleza? Hoje vamos ser um criolopossauro, só que se eu morrer o vídeo acaba, exatamente, se eu morrer o vídeo acaba. Eita bexiga, nossa zerruela, meu Deus, ainda bem que eu sobrevivi, ainda bem que eu sobrevivi desse ataque, misericórdia, mano. Ó o Triceratops, meu Deus do céu, tome, tome, pra tu aprender, tome, tome, tome essa, meu irmão, tome, tome. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, sai daqui seu citipat, seu Zé Manier, Manier, faleceu, faleceu o citipat, velho. E bem, pra provar nisso, até que o jogo não é bom, quer dizer, o jogo é bom, pelo amor de Deus, né gente? Eu to me desenvoluindo, velho. Vou virar homo sapiens agora, é, pra tá falando tudo errado. Bem, vou corrigir aqui, até que o jogo não é mal, e sim o jogo é bom, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu, pra que eu erra? Se, se eu não sou nem sequer homo sapiens, nem sou mais um homem pra história. Olha gente, não levem isso a sério não, mano. É que, os seres humanos viveram antes de Cristo, os primeiros humanos, quer dizer, os homo sapiens, sinceramente. E alguns neandertais, sinceramente. E aí, tá me enxergando, olha essa treta, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Toma essa mordida? Pera de pau. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Sai dele, satanás. Sai dele, mano. Tá ficando doido, velho. Tá ficando doido, menino. Tá ficando doido, velho. Meu Deus. Meu Deus, tá ficando doido, velho. Mano, não tô confiando ele fazendo isso comigo, não, velho. Nem tô confiando, velho. Sai dele, bora. Tá ficando doido. Hum, comida. Ei, 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 ei. Mano, eu tava precisando de comida. Não, não se abusa. Ô, mané, me ajuda aqui, mano. Me ajuda. Ataca, ataca. Se deu mal. Ai, ai, se deu mal. Cara de pau, velho. Ai, finalmente comida. Cai no saboroso, nesse jogo. Hum, não, 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 não. Ai, não, velho. Não, mano. Gritei de tanta... De tanta... De tanto desastre, quer dizer. Sinceramente. Eu gritei de tanto desastre, velho. Não, mano. Pelo amor de Deus. Eita, velho. Chega. Olha o Alberto Saúdos aqui, mano. Toma essa mordida. Oh, mané, me ajuda, mané. Me ajuda aqui, velho. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Vai mexer com quem não pode, seu cara de pau. Vai mexer com quem não pode, seu Zeruela. Ai, 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 ai. Eu tô com medo. Eita, mexida. Calma aí, jo... Calma aí, ô Lacoste. Sem briga, velho. Ei, Lacoste. Você que manda. Ei! Calma aí, meu filho. Sem violência, rapaz. Sem violência, meu camarada. Ah, como aí tu tá com medo, né, Triceratops? Mas comigo não, né? Ah, seu Zé, mané. Zé, mané. Se eu fosse um giraffe, eu ia te atacar, Zé, mané. Ah, brincadeira. Eu sou abuser, não. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Até amanhã, gente.